As aulas retornaram na rede municipal e na rede estadual. Nós recebemos pelo nosso WhatsApp uma reclamação, que por conta de uma ponte que desabou no Jardim Paulista, em Sorocaba, alunos estão tendo dificuldades para ir à escola. O repórter Luiz Negrelli está no local e ao vivo tem os detalhes pra gente. Como é que está a situação por aí, Luiz? Boa tarde. Oi, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse local fica aqui na região da Zona Norte de Sorocaba. Nós viemos até aqui pra acompanhar essa situação que chegou pra gente por meio dos moradores aqui dessa região. Sérgio já vai mostrar pra gente, olha a situação dessa ponte aqui, que os moradores utilizavam pra acessar uma escola municipal que tem aqui na região. Do outro lado da ponte passa a rua Alcim do Leite, do Jardim Paulista. As pessoas aqui utilizavam essa ponte a pé ou alguns até se arriscavam também com motos pra poder passar pro outro lado, pra acessar a rua Alberto Rossi, no bairro Santa Cecília. Porque aqui, bem perto, aqui do outro lado da ponte, tem uma escola municipal que as famílias aí levavam os filhos, né? As crianças pra poder aí estudarem, né? Só que com essa situação trouxe impacto, trouxe prejuízo pra muitos moradores que não estão conseguindo acessar esse local. Essa ponte é de madeira, a gente consegue ver que ela já estava bem remendada, né? Com alguns pontos aí, com tábuas pregadas, né? Possivelmente, os moradores já relataram, né? Que eles estavam tentando resolver o problema, mas aí, por conta das chuvas dos últimos dias, a ponte acabou cedendo. Na verdade, aqui na lateral, a gente consegue ver que o próprio barranco também tá cedendo, né? Indo em direção a esse córrego que passa aqui nesse trecho. E desde então, os moradores não conseguem fazer esse caminho. Segundo uma moradora relatou pra gente, esse problema aí dura em torno de 15 a 20 dias, mas que eles sofrem com os problemas com essa ponte já de muito tempo. Esses moradores relataram também que pedem já constantemente pra prefeitura que faça a limpeza aqui desse local e também a manutenção da ponte. Só que eles dizem que equipes da prefeitura vêm aqui e fazem a limpeza do local, mas a ponte mesmo, que é o mais importante pra eles, não foi resolvido o problema até agora, né? E aí os moradores, então, pediram a nossa ajuda, porque inclusive hoje, como voltou às aulas, né? Como você bem disse, muitos pais não conseguiram levar os alunos pra essa escola municipal que fica aqui na região. Só pra gente ter uma ideia, quem não conseguir passar aqui por essa ponte, tem que dar uma volta pela Avenida Itavuvu, aqui na Zona Norte, pra poder chegar até essa escola municipal. De carro, esse trajeto dura em torno de 10 minutos. Agora, imagina, esse mesmo trajeto a pé, levando crianças, né? Quem não tem aí um veículo, vai, a gente pode colocar aí pelo menos uns 30, 40 minutos, né? Pra poder levar essas crianças aí na escola. Imagina, sol forte pela manhã, situação bem complicada, né? Nós pedimos um posicionamento pra prefeitura de Sorocaba, viu, Barazão? Foi por causa da chuva, Luiz? Que os moradores têm essa informação aí? Se foi por causa da chuva de segunda-feira, que caiu a ponte? É, eles não confirmaram exatamente se foi a chuva desta semana, né? Segundo eles, o problema já dura pelo menos 15 a 20 dias, né? Mas é claro que essa situação das chuvas fortes, com certeza, piorou bastante, né? A situação por aqui, principalmente nessa parte do barranco, né? Que a terra está cedendo. A prefeitura de Sorocaba, viu, Barazão, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras, disse que uma equipe vai ser encaminhada aqui pro local pra fazer uma vistoria técnica nessa ponte, pra tomar todas as providências necessárias, pra garantir a segurança dos pedestres, a mobilidade adequada aqui nesse local. Agora, vamos acompanhar, né? Pra ver quando que essa situação se resolve, pra normalizar aí o dia a dia da população que precisa acessar e utilizar esse local aqui, né? Até porque não dá pra usar esse local aí. Eu até ia pedir, viu, se o nosso Sérgio Sakayamura, o samurai das imagens puder mostrar aquelas pessoas que estão ali, à margem dessa rua. Ô, Luiz, eu ia pedir pra você fazer uma entrevista com eles, mas não dá, né? Olha lá. Olha, pede pra fazer sinal. Não dá, né? Ô, Luiz, entrevista lá. Eu quero ver se você consegue, Luiz. Não, brincadeira. Ó. Você sabe, não, você sabe que antes da gente vir desse lado aqui em Parazal, a gente foi lá daquele outro lado, onde estão as crianças lá. Isso. E eu conversei com eles, porque a gente tava lá do outro lado. E aí eles estavam falando que o problema faz tempo que tá por aqui, trazendo prejuízo pra eles, pros pais, né? E aí depois que a gente fez o trajeto pra cá, do outro lado, que a gente constatou aí esse trajeto de quase 10 minutos de carro, né? Mas é prejuízo, né? Pra essas crianças aí também, que precisariam acessar a escola aqui do outro lado. Sem falar que é perigoso, né? Sem falar que é perigoso. Vai algum desavisado aí durante a noite, não tem iluminação aí, de repente tá andando aí, olhando pro celular. Pelo amor de Deus, hein? Não vai cair aí nesse buraco aí, nesse riacho aí, nessa ponte. Olha, Luiz, eu vou falar um negócio pra você. Você conhece ali a Ponte Pinheiros, né? Ao lado da Marginal Dom Aguirre ali. Na verdade é um viaduto que passa, né? Teve uma rachadura lá, a Prefeitura resolveu no mesmo dia. A Prefeitura é de Sorocaba. Eu tenho certeza que eles vão aí resolver. Não parece que vai dar pra resolver no mesmo dia aí, mas os técnicos indo aí tem que resolver, tem que dar uma destinação, um prazo, fazer uma travessia improvisada, sei lá. Mas eu acho que vai resolver, viu? Ah, Luiz, espera um pouquinho só. Vamos dar aqui crédito, como você falou, que chegou pelo WhatsApp, eu também falei. Vamos dar crédito à senhora que mandou pra gente. Primeiro, a imagem dela, olha aí. Olha só, ela mandou a imagem do outro lado. Você tá daquele lado, do lado da frente lá. Ela mandou, é vindo da... É Ana Beatriz? Mariana Beatriz. Obrigado aí, Pato. Mariana Beatriz que mandou pra gente. Obrigado, viu, Mariana? Olha a visão que os moradores têm quando chega do outro lado onde tá o Luiz pra atravessar essa ponte. Realmente, a situação é complicada e a gente sabe que a Prefeitura vai dar uma olhada nisso aí e vai resolver, porque não tem porquê não resolver. Não tem porquê não resolver, até porque tem algumas crianças que utilizam essa travessia para poder ir à escola. E os moradores também, pra trabalhar, pra ir a algum outro lugar. Obrigado, viu, Mariana, pela sua mensagem. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp e participar do Manchetes Noticidade. Eu já volto lá com o Luiz todos os dias. Enviar pra cá uma sugestão de pauta, uma reclamação aí do seu bairro ou da região onde você mora. E pode mandar até um abraço. No caso da Mariana, ela mandou pra cá. A gente viu a situação complicada, mandamos a equipe lá. É o que nós vamos fazer se você enviar pra cá também uma sugestão sobre a rua onde você mora, sobre a cidade e sobre o seu bairro, tá bom? Estamos aguardando a sua participação. Luiz, obrigado então, Luiz. Luiz, você tá por aí, pra voltar você vai entrar no carro, né? Porque se tiver que passar pelo outro lado ali, não tem jeito, né? Não tem jeito de passar aí, Luiz. É, não tem como passar pro outro lado, viu? Aliás, até também, Barazal, aqui a gente pode ver bem na lateral como já tá cedendo esse espaço, né? Então, possivelmente, além da ponte que cedeu, aqui tá caindo também. Se chover, se chover forte por aqui, a situação pode piorar ainda mais. Tomara que se resolva logo, né? Cuidado aí, se afasta desse buraco aí. Um abraço, Luiz Negreli. Obrigado pela sua participação. Falamos ao vivo com a nossa equipe de reportagens em Sorocaba.